Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E é um grande privilégio estar com a equipe da TV Novo Tempo aqui em Israel, trazendo para você imagens e informações que estão chegando pela primeira vez numa TV brasileira. Nós estamos hoje aqui gravando o nosso programa em meio a estas ruínas que, para você, podem não dizer muita coisa, mas eu garanto que, arqueologicamente falando, aqui é o provável lugar do Palácio de Herodes em Jerusalém. Foi nesse lugar, possivelmente, que Jesus compareceu perante Pilatos e Herodes no dia em que ele foi julgado perante o povo. Foi aqui que Pilatos apresentou Jesus a uma pequena multidão e declarou, eis aqui o rei de vocês. O que farei de Jesus, chamado Cristo? Vocês preferem Jesus ou Barrabás? Você ficou curioso para saber mais detalhes sobre essa história e sobre o local onde isto provavelmente aconteceu? Então não sai daí, porque Evidências está só começando. Tchau! 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 Pois bem, pessoal, aqui nós estamos. Esse prédio abandonado, que aparentemente não diz nada para a pessoa que olha com o olhar leigo, diz muito para o olhar arqueológico. Eu posso afirmar para vocês com mais de 90% de probabilidade que aqui onde eu estou foi o local onde Cristo foi julgado perante Pilatos e também perante Herodes, de acordo com a narrativa dos Evangelhos. Foi aqui que Pilatos falou para a multidão, et homo, eis o homem, e eles pediram então a crucifixão de Jesus e a soltura de Barrabás. Nós vamos ler durante o programa de hoje várias passagens da Bíblia que corroboram com a identificação desse lugar como sendo o antigo palácio de Herodes, o pretório de Herodes aqui em Jerusalém. Eu sei que você talvez está um pouco confuso porque você pensava que Jesus foi julgado em um lugar aberto, onde havia um pátio, onde as pessoas podiam ver o julgamento de Jesus, mas com o olhar arqueológico você vai conseguir entender um pouco como esse prédio era no primeiro século quando Jesus esteve aqui, tá bom? Vamos ler as passagens da Bíblia, vamos olhar arqueologicamente esse ambiente e vamos reconstruir o cenário original do julgamento de Jesus. Mas para falar um pouquinho sobre esse assunto e entender o local onde nós estamos, eu vou convidar aqui o meu amigo, o professor Ariel, amigo de longa data. O professor Ariel é graduado em História pela Universidade Hebraica de Jerusalém e ele também é o diretor do Moriá International Center, que reúne vários acadêmicos da área de arqueologia, dando cursos e tudo mais. Ariel, muito obrigado por estar conosco aqui no Evidências. Deixe-me apenas explicar um pouquinho para o pessoal em casa algo relacionado à estratigrafia. Em outros programas Evidências eu já falei um pouco a respeito disso, mas acho que vale a pena repetir. A lei da estratigrafia diz que, às vezes, você tem uma cidade, uma casa, uma fortaleza, enfim, uma construção antiga, aí você tem várias ações temporais que ocorrem naquele edifício. Por exemplo, apropriação do tempo, guerra, terremoto, abandono, destruição, reformas, modificações, de modo que aquele assentamento vai sendo modificado ou até abandonado. Os que chegam posteriormente não chegavam com um trator simplesmente para limpar tudo e começar do zero. Embora, eventualmente, nós possamos identificar a limpeza de um terreno na arqueologia, o mais comum seria construir por cima. Quando você constrói por cima, evidentemente que os destroços do assentamento anterior formam uma base que eleva o piso. Então, você constrói aqui em cima, repete-se o processo, a destruição, o abandono, guerra, terremoto, tudo mais que você pode imaginar, a própria ação do tempo. Você repete o mesmo evento. Chegam outros povos e constroem por cima. Com o passar dos anos ou dos séculos, você vai tendo um acúmulo de antiguidades que ficam quase como um bolo de aniversário cheio de camadas. O que está mais embaixo é mais antigo. O que está mais no topo é mais recente, é mais novo. E assim nós temos também com a arqueologia. O que está lá embaixo pertence à época de Herodes. O que está aqui em cima é de um período mais recente. E, Ariel, estou notando aqui, pelo menos quando eu chego nesse ambiente, eu vejo claramente que esse teto aqui é do período otomano. Isso mesmo. Está certo? Mais recente. Isso. Mas eu identifico lá no fundo pedras da época de Herodes. Então, estou falando do final do primeiro século antes da Era Comum e primeiro século da nossa era. Correto? Então, vamos começar do topo para baixo, do mais recente. O que era o período otomano, para o pessoal poder entender em casa? Então, Rodrigo, estamos em um lugar chamado Kichle. Esse é o nome e vou explicar de onde vem esse nome. Mas aqui é um verdadeiro túnel do tempo que poucas pessoas conhecem. Geralmente não está aberto ao público. E, já que você falou desse, ou falamos desse túnel do tempo, vamos começar do presente, ou da Era Moderna, até a camada mais baixa, mais antiga. Então, aqui isso era uma prisão da época britânica. Os britânicos controlaram a terra de Israel entre os anos 1917 e 1948. Mas, previamente, os britânicos, por que criaram uma prisão aqui? Porque isso já era uma prisão turca e, previamente, tinha sido um quartel militar turco, otomano. O Império Otomano controlou esse lugar, ou seja, a terra de Israel, entre os anos 1517 e 1917. Então, vemos aqui o que seria, hoje em dia, uma prisão. Inclusive, dá para ver, até hoje em dia, dá para ver azulejos, dá para ver, inclusive, o que os prisioneiros escreveram nas paredes. É uma coisa fascinante. E, como foi descoberto esse lugar, por acaso, queriam fazer uma reforma, uma obra, e descobriram esse lugar. Ok, então aqui foi uma prisão, pelo que nós entendemos. Aliás, é possível ver, talvez, algum grafite dos prisioneiros aqui? Você vê esse mapa aí? Podemos ver esse mapa aí? Olha que interessante, é verdade. Ali é um mapa, que vocês podem ver em casa. Mas é um mapa interessante. Veja que inclui Israel e Jordânia. Porque esse era um mapa de um grupo clandestino judeu, prévio à criação do Estado de Israel, chamado Etzel. E a bandeira deles, eles acreditavam, né? Aí vemos a bandeira deles, nas duas partes, nas duas faixas do Jordão. Tanto lá do Israelense, como lá do Jordaniano. Os motivos, as raízes disso, é para outro episódio, talvez. Mas vemos aqui como os prisioneiros escreviam grafites, desenhavam coisas, escreviam também, né? Pensavam que iam morrer. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, então, nós estávamos falando aqui do período britânico e do período dos otomanos. Isso. O Império Turco Otomano, que é a mesma coisa, ele governou não apenas Israel, mas também o que hoje é o Líbano, o Egito, vários desses países do Oriente Médio estiveram sob a tutela desse poderoso império. Então, para que você, em casa, entenda tudo que o professor Ariel falou aqui, perceba que nós temos o piso dessa prisão mais ou menos na altura aqui do nosso peito. Ou seja, quem estava preso aqui, que fez esses desenhos nas paredes e ficavam aqui encarcerados, estavam daqui para cima. Nós mesmos já estamos um nível um pouco abaixo do piso original. Agora, já que estamos falando de túnel do tempo, vamos descer, então, para um período anterior. Eu sei que aqui também tem algo da época dos cruzados, correto? Isso mesmo, isso. Idade média. Vamos ver. Então, vamos descer. Vem com a gente. Rodrigo, enquanto estamos descendo aqui, achei essa foto que foi tomada durante o período britânico e podemos ver claramente, além das prisões, vocês podem ver aqui, também o piso, que era bem mais baixo do que estamos vendo hoje em dia. Logicamente, esse lugar foi escavado e temos várias camadas. Mas vejam como que era esse lugar, mais ou menos uns 100 anos atrás. Olha, interessante. Quem está em casa pode ver realmente o teto que está aqui na fotografia. É o mesmo teto que nós temos. Então, ou seja, essa foto foi tirada entre 1917 e 1948, que é a época em que o mandato britânico controlava a terra de Israel, que eles chamavam na época de Palestina. Não é isso? Então, nós temos realmente o mesmo lugar. E só para o pessoal de casa ver, Ariel, o que a gente tinha falado do piso, ali no canto nós temos os azulejos originais e o piso, o nível dele onde ele viria. Ou seja, nós estamos mais baixo ainda em relação a esse piso. Olha, essa fotografia ajuda muito a ter uma ideia. Agora, voltando ao túnel do tempo que nós estamos descendo, eu percebo que atrás de você aqui nós temos a parede, que na verdade coincide com as muralhas da chamada Cidade Velha de Jerusalém, mas não é necessariamente as muralhas da Cidade Velha do tempo da Bíblia. Isso aqui já é do século XVI em diante, o período otomano. Essas muralhas que estão logo atrás aqui do professor Ariel, são da época de Suleiman o Magnífico, por volta de 1540 de nossa era. Ou seja, quem está passando pelo lado de fora vê as muralhas da Cidade Velha de Jerusalém, século XVI. Nós estamos do lado de dentro dessas muralhas, que, repito, não são necessariamente as muralhas do tempo da Bíblia. Agora, falando ainda desse período mais antigo, já que eu falei do século XVI, é o início do Império Turco Otomano. Como foi colocado aqui, ele começa em 1517, tá certo? E vai até 1917. Então, você tem longos séculos aí de domínio turco-otomano sobre Israel, sobre Jerusalém. Agora, abaixo dessas muralhas do século XVI, eu sei que nós temos também algo da época dos Cruzados, correto? Isso, temos da época dos Cruzados. É interessante porque nós estamos dentro do Museu da Torre de Davi. E na Torre de Davi tem achados arqueológicos de todas as épocas, desde a época cananeia até os nossos dias. E aqui não é diferente, estamos dentro do Museu da Torre de Davi, não é diferente a esse esquema do museu, onde, à medida que vamos descendo, vamos encontrar também da época dos Cruzados. Os Cruzados chegam à Terra Santa no ano 1099, com o intuito de libertar a Terra Santa dos infiéis, que para eles eram os muçulmanos que estavam controlando naquele tempo a Terra de Israel. E eles vão controlar a Terra de Israel entre o ano 1099 até 1291, só que Jerusalém vai cair novamente em mãos dos muçulmanos no ano 1187. Portanto, os Cruzados chegam aqui em Jerusalém, governam aproximadamente pouco menos de 100 anos, e aqui nesse lugar estava o palácio do rei de Jerusalém, o rei cruzado de Jerusalém. E o interessante é que temos achados arqueológicos que confirmam essa história, que aqui estava também, não só palácios da antiguidade, mas também palácios dos Cruzados, e como já falamos também da época dos otomanos britânicos, era um lugar central na Jerusalém em todas as épocas. Eu acho interessante, eu vou aproveitar a carona do que o Ariel falou, porque ele citou para vocês em casa que nós estamos aqui no Museu da Torre de Davi. Só que olha que interessante, esse período em que Jerusalém era disputada por cristãos e muçulmanos, cruzados e muçulmanos, sempre brigando pela cidade, ambos os movimentos criaram tradições religiosas baseadas na Bíblia. Mesmo que os muçulmanos tenham o Alcorão e não a Bíblia como seu livro sagrado, muitas partes do Alcorão acabam dialogando com as histórias da Bíblia, tem histórias da Bíblia que você encontra no Alcorão. O Alcorão menciona até Jesus, lógico que numa versão diferente daquela que está nos Evangelhos, mas menciona. Aí muitos desses conquistadores acabavam vindo como místicos em meio ao seu exército, que sinalizavam artificialmente alguns lugares como sendo cenários de histórias da Bíblia. E eles resolveram, ou acreditaram, que aqui seria o Palácio de Davi. Talvez por esta razão que eles construíram seus palácios aqui. O que nós fazemos com essa tradição que vem a partir da Idade Média em diante? Nós temos duas atitudes que são igualmente perigosas. Uma atitude é acreditar que eles estavam corretos em todos os lugares que eles assinalaram. Aí as pessoas hoje que vêm a Jerusalém, às vezes caminham pela chamada Via Dolorosa, acreditando que foi por ali que Cristo passou com a cruz, quando arqueologicamente falando, não tem nenhuma relação com os dias de Cristo. E nós podemos abraçar cegamente essas tradições como sendo verdadeiras, quando na verdade não são. Então nós não podemos cair no extremo de acreditar apenas porque tem uma tradição ligada àquele lugar. Mas não podemos, em segundo lugar, cair no outro extremo de negar todas essas tradições como se elas fossem de nenhum valor. Não. Lembremos que quem estava aqui em Jerusalém a partir do período bizantino, quarto século em diante, quinto século, alto da Idade Média, século X, século XI, esses períodos que o Ariel mencionou, eles tinham acesso a documentos, informações, tradições que o historiador e arqueólogo moderno simplesmente desconhecem porque se perderam no tempo. Então nós temos que ter um equilíbrio em não jogar fora toda a tradição medieval, mas também não adotá-la como verdadeira. Olhar sempre com um certo pensamento de dúvida, mas possibilidade. Você percebeu? Então há elementos aqui que nós conseguimos identificar graças à tradição bizantina, essa tradição da Idade Média. Por quê? Havia um costume no passado de construir, por exemplo, uma igreja em cima de algum lugar que tinha relação direta com o cristianismo primitivo. Aquele lugar era tão sagrado que a tradição passava de pai para filho e eles acabavam construindo um monumento religioso ali. É o caso da Casa de Pedro em Cafarnaum, que nós podemos arqueologicamente falar que é altíssima. A chance de ali ter sido realmente a casa de Pedro, príncipe dos apóstolos, porque você tem tradições de igrejas posteriores que foram construídas naquele lugar. Tá certo? Então você tem uma possibilidade. Agora, nesse caso aqui, embora nós possamos dizer para você que aqui definitivamente não foi o Palácio de Davi, porque na época em que Davi conquistou a cidade dos Jebuzeus, a parte onde nós estamos aqui nem era pertencente à cidade. Quando você vê a geografia de Jerusalém e o mapa da Jerusalém da época dos Jebuzeus, a cidade ficava amuralhada num canto distante daqui. Tá certo? Essa parte aqui era inabitada em termos de cidade na época de Davi. Então aqui definitivamente não era o Palácio de Davi. Porém, de onde eles tiraram essa tradição errônea, que aqui seria o Palácio de Davi, a ponto de chamarem a torre de Torre de Davi? Certamente porque eles encontraram algum palácio judeu aqui, muito antigo, e que eles entenderam, erroneamente, que poderia ser no mesmo lugar de todos os reis de Israel e de Judá. Perceberam? Então vamos pegar este erro deles e tentar usar agora a lupa do arqueólogo barra investigador, detetive. Que palácio estaria aqui? Quando você vai mais abaixo do período dos cruzados, você descobre ruínas de um palácio do primeiro século. E esse palácio do primeiro século, que nós vamos mostrar depois lá fora também, a continuação dele, era um palácio suntuoso. E a arquitetura que nós encontramos aqui é semelhante à arquitetura erodiana descoberta noutros locais de Jerusalém. Então mesmo que seja errado chamar aqui de Torre de Davi, um nome que ficou apenas pela tradição, é correto dizer que um rei de Judá governou aqui nesse lugar. E quem seria esse rei? Ora, pela arquitetura, eu não tenho outro candidato, senão o rei Herodes o Grande. Aquele Herodes que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. Agora, aquele Herodes, depois que ele morreu, o seu filho Arquelal assumiu o lugar do pai. Foi um governo desastroso. Arquelal acabou sendo expulso daqui e os romanos começaram a mandar procuradores ou prefeitos romanos para cuidar da Judéia, porque o descendente de Herodes não era capaz de fazê-lo. Porém, os romanos, quando chegaram, encontraram uma Jerusalém judaica demais para o gosto latino deles. Jerusalém era muito religiosa. Para o gosto romano, Jerusalém era chata. Eles não queriam morar aqui. Então, eles preferiram morar em Cesaré Marítima, uma fortaleza que Herodes havia construído ali no litoral do Mediterrâneo e que tinha um porto que rivalizava com o porto da Via Ápia de Roma. Aquela, sim, era uma cidade com arquitetura romana, com banhos e outras coisas mais. Mesmo que o palácio de Herodes fosse muito luxuoso, eles não queriam morar na cidade de Jerusalém. Então, de lá, de Cesaré Marítima, o representante de Roma governava a região e só vinha para Jerusalém na época das festas religiosas. Aí você tem os descendentes de Herodes distribuindo-se pelo mapa do Israel antigo. Um governando a parte da Galileia, o outro governando a parte da Pereia, da Idumeia. Você percebeu? E aqui, Jerusalém ficava, por incrível que pareça, sem um representante direto. Ficava quase que como uma cidade, uma zona neutra. Aí nós já estamos construindo o cenário. Um belo dia, ou melhor, numa festa de Páscoa, Jesus de Nazaré vem com seus discípulos para cá. São os últimos dias do ministério de Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, aclamado como rei, isto atiça a fúria dos oponentes de Jesus. Eles, então, conclamam uma pequena multidão para que se inflame e peçam a Pilatos, o representante de Roma, a morte de Jesus. Ora, Pilatos havia também se dirigido para Jerusalém por causa da festa religiosa da Páscoa. Você sabe, políticos sempre querem ficar onde há um aglomerado de pessoas para também ter o rosto deles aparecendo ali no cenário. Mas não somente Pilatos veio, como também Herodes Antipas, descendente de Herodes o Grande, que também não morava aqui em Jerusalém. Os dois vieram. E o lugar mais provável para hospedar esses dois governantes, Herodes e Pilatos, seria o palácio, o grande palácio do antigo rei Herodes. Perceberam? Esse palácio era grande o bastante para abrigar as duas comitivas dos dois governantes que, de acordo com o Evangelho, estavam brigados um com o outro, sem se falar. E aqui eles se reconciliaram. Mas isto já é uma outra parte do cenário. O que interessa é que, arqueologicamente falando, se esse é o palácio de Herodes o Grande, que serviu de abrigo posteriormente para os governadores virem a Jerusalém, tudo indica que foi a esse lugar que Jesus foi trazido para ser julgado e apresentado ao povo. Seria isso, professor Adrião? Isso mesmo, Rodrigo. E aproveitando que você falou dos bizantinos, que sempre a gente tem essa questão, ah, os bizantinos criaram tradições aqui, inventaram coisas aqui. Mas temos que levar em conta, os bizantinos estão falando do século IV a século VII na Terra de Israel. Depois, pelo bizantino, continuam em outras regiões. Mas aqui eles criam diferentes igrejas e lugares. E quando eles chegam aqui, realmente acham um palácio gigantesco, um luxo. E quem poderia estar aqui senão o rei Davi? Daí que nasce também essa tradição. Até hoje em dia se chama Torre de Davi. E outra coisa a mais, o Monte Sião Bíblico. Onde que está o Monte Sião Bíblico da Bíblia hebraica? Está no Monte Moriá, no Monte no Templo. Mas onde está o Monte Sião da época do Segundo Templo? José menciona o Monte Sião na colina ocidental. Nós estamos agora no Monte Sião. Ou seja, na mesma cordilheira. Então, os bizantinos dizem, peraí, esse é o Monte Sião? Então, aqui, no palácio do rei Davi. Se o Monte Sião está lá, o palácio do rei Davi é aqui. Então, não podemos culpar os bizantinos. Eles não tinham estratigrafia, não tinham carbono católico, não tinham laboratório, não tinham comparações de documentos, epigrafia. Eles viram que eles viam e assim... E isso nos ajuda muito também para entender o passado e o presente. Exatamente. Os bizantinos também nos oferecem informações que ajudam na identificação e mapeamento de alguns sítios bíblicos. Como você vê, o estudo da Bíblia é um estudo muito detalhado, que envolve pesquisa arqueológica, pesquisa laboratorial, historiográfica, de documentos antigos, de traduções orais. Ou seja, é um mosaico de conhecimentos para formar hipóteses de trabalho razoáveis que nos permitem reconstruir com altíssimo grau de probabilidade os cenários, as datas e a verificação histórica daquilo que a Bíblia apresenta. Agora, eu sei que você em casa está ansioso. Falamos tanto dos cruzados, dos bizantinos, dos otomanos. E o Palácio de Herodes? Vamos começar a vê-lo hoje, então, tá bem? Professor, vamos ver o Palácio de Herodes? Vamos descer no Túnel do Tempo. Vamos lá. Pois bem, pessoal, nós chegamos aqui. E realmente, ali embaixo, você tem algumas pedras que são erodianas. Vamos começar por isso aqui. Agora, Ariel, é lógico que quem está assistindo em casa, olha para isso aí e fala assim, isso aqui é muito feio, não consegue imaginar um palácio aqui, né? Evidentemente, porque isso era o Alicerce. Aqui em cima tinha algum outro prédio, alguma outra coisa. E eu vejo que você tem um desenho aqui que dá para ter uma ideia, o pessoal de casa tem uma ideia, como seria esse palácio e onde é que nós estamos aqui. Então, onde é que nós estamos aqui aproximadamente? Nós estaríamos debaixo, esse é o Palácio de Herodes, e nós estaríamos debaixo desse palácio. Algum canto por aqui, assim, mais ou menos? Provavelmente, talvez por aqui. Seria aqui a base que segurava todo esse palácio. Por isso que também não é muito bonito, não tem muito luxo aqui. E olha, você pode dizer, ah, mas espera aí, passaram dois mil anos, lógico, tem ruínas. Mas Herodes já deixou coisas bem bonitas para a gente, depois de dois mil anos. E aqui vemos uma coisa que é bem mais base. Têm três muros paralelos que seguravam toda essa estrutura. E já que falamos do Palácio de Herodes aqui, e só para não situar onde está o Palácio de Herodes em relação ao templo. Vejam que aqui está o templo, outra obra de Herodes, né? Com toda a esplanada aqui, a fortaleza da Antônia e as três torres que ele construiu aqui, que Flávio José menciona, essas três torres, uma delas sobreviveu até o dia de hoje. Aí, nós vamos ver essa torre depois lá fora. Vamos poder mostrar para o pessoal em casa essas torres. Aliás, é interessante que aqui em Jerusalém tem uma maquete da cidade antiga de Jerusalém que está no Museu de Israel. E nessa maquete tem um Palácio de Herodes situado mais ou menos aqui. Porque no passado os arqueólogos pensavam que aqui seria o Palácio de Herodes. Agora, as novas evidências estão mostrando que o Palácio estava nesse canto. Flávio José também disse que havia uma reclamação dos religiosos, porque o Palácio dele era pagão demais para estar tão próximo do templo. E nós estamos aqui. Mas, Ariel, sabe o que eu estou pensando aqui? A gente tem muita coisa legal para mostrar para o pessoal em casa. Eu prometi no início do programa que eu iria abrir algumas passagens da Bíblia, iria ler com vocês, mas eu quero fazer isso com calma, com bastante calma. E o nosso tempo já está ficando por aqui. Ariel, você topa? Na semana que vem a gente continuar com evidências aqui? Será um grande prazer ter muito para falar de arqueologia, de Herodes, da Bíblia, e de temas muito interessantes. Então, que ótimo. Então, semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, nós vamos continuar aqui, das ruínas do antigo Palácio de Herodes, contando a história dos últimos dias do Ministério de Cristo aqui na Terra. Tá bem? Vou abrir a Bíblia, vou compartilhar com você muito conhecimento. Então, não perca o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.